Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, hoje é o sexto dia da campanha, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, é o tema da campanha e vai cumprir na minha vida também e vai cumprir na vida de todos, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, glória ao nome do senhor, eu quero compartilhar com os irmãos a leitura do salmo do capítulo primeiro, salmo do capítulo primeiro nós vamos meditar na palavra de Deus, a paz do senhor Eliana do Santo Silva, a paz do senhor Valéria Gomes, a paz do senhor Daiane Gomes, aleluia, salmo do capítulo primeiro, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, bem-aventurado homem, quem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo o quanto fizer prosperará, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá, a paz do senhor Irineide Borges, Eva Gomes, irmão Vandete, a paz do senhor um salmo maravilhoso, o salmo primeiro hoje, hoje navegando pela internet, porque eu tenho outros canais, né, não só aqui no YouTube, mas tenho o TikTok, tenho o Facebook e tenho também o Instagram, e às vezes eu posto um vídeo e às vezes observo que as pessoas estão postando, né, irmãos, tem muitas coisas que edificam a nossa fé e muitas coisas que não traz edificação nenhuma e aquilo que é bom a gente ouve, aquilo que não que não é bom pra nossa nossa fé, a gente passa e vamos embora, mas eu me deparei com muitas mensagens ali, as pessoas expressando os seus sentimentos por pastoras, por pessoas que se disseram profetas, que as suas redes sociais, estavam atraindo milhares e milhares de seguidores, e essas pessoas ouvindo as suas palavras e as suas profecias, e aí esses mesmo que que ouviam e davam credibilidade às suas mensagens, os acusando, os apontando e os criticando, essas mesmas pessoas que todos os dias ouviam e compartilhavam daquilo que ouviam, e agora, revoltados, uns dizendo até que não acreditava, mas na, em, nas, nas palavras, as palavras de Deus, mas aí, meu irmão, o senhor nos adverte, dizendo aqui no salmo, no salmo primeiro, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o salmo primeiro, versículo dois, nos diz assim, que nós temos o prazer na lei do senhor, e na sua lei medita de noite e de dia, a paz do senhor Paulo Andrade, Edilena Gonçalves, então, o cristão, ele tem que meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, não importa quem é o seu líder, não importa quem é o pastor da sua igreja, o cristão, ele tem que meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, e aí, o salmista, ele escreve no versículo três, dizendo, pois será como a árvore plantada, olha aí, o resultado da receita, ele passa a receita, que o cristão tem que meditar na sua palavra de dia e de noite, e aí, o resultado, o salmista, é o que está escrito no versículo três, pois será como a árvore plantada, junta ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará, então, aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, o salmista está comparando ele, com uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará, e a Bíblia diz, que nós erramos, por não conhecer, a palavra de Deus, E as pessoas, muitas vezes, não estão dando valor ao que está na Bíblia, eu como homem de Deus, como vaso de barro, eu dou muito valor à palavra, creio nos profetas, nos verdadeiros profetas, porque a Bíblia diz, e crede nos seus profetas e prosperareis, é pra crer nos profetas, creio nos meus profetas e prosperarei, julguei as profetas, e não julguei o profeta, agora muitos que profetizaram nesse tempo de política, com milhares de seguidores, e as profecias que eles profetizaram não se cumpriram, hoje eles estão julgando o próprio profeta que profetizou, o próprio ó e a mulher que eles o seguiam, sendo que estão errando novamente, porque a Bíblia diz, para julgar a profecia não profeta, então o homem continua tropeçando nos seus erros, porque não medita na palavra, não conhece a palavra, não dão credibilidade à palavra que é pregada. O Senhor fala através da palavra dEle, fala através das revelações, fala através da profecia, fala através das visões, fala através do sonho, sim, creio nisso, mas nesses últimos dias, eu aqui fazendo uma live, e Deus falou comigo, meu servo, quantos estão falando só de política, e não estão falando da minha palavra, muitos aí pregando só sobre a política, profetizando só sobre a política. E muitas vezes, as pessoas são tomadas pela emoção, é o cuidado que o homem de Deus, a mulher de Deus e o profeta de Deus tem que ter, isso não vai desqualificar a tal pessoa que ele não vai ser um profeta, não, não vai desqualificar, não vai desqualificar, ele pegou apenas na emoção, é a mesma coisa, eu entro aqui na live, ligado no trono de Deus, se o Senhor achar graça e me tomar aqui, ele pode falar com a Elinê de Borges, pode falar com a Lidiane Pereira, pode falar com a Vônia Luzia, com a Paula Andrade, com o pastor Santiago, com a missionária Elza, pode falar com o que ele quiser, da forma que ele quiser. E às vezes as pessoas entram ansiosas, ansiosas sim, porque eu também vivo as minhas ansiedades, muitas das vezes, estamos tentando tomar uma decisão e queremos uma confirmação de Deus, queremos uma direção de Deus, queremos uma resposta de Deus, e aí, queremos que Deus fale conosco, e aí, você aí no seu, na sua ansiedade, você digita aí, fala comigo Deus, me dê uma palavra, fala Deus, e a pessoa que está aqui, ela tem que estar ligada com Deus, para não deixar se tomar no emocionalismo, entregar algo, como se eu tivesse obrigação de que Deus me desse algo para entregar para você, através da profecia, sendo que a palavra é a maior profecia. não estou dizendo, não estou criticando aqui, nem A, nem B, nem C, entenda bem a mensagem, mas estou dizendo o que a Bíblia diz, que é para nós meditar na palavra dele de dia e de noite, de dia e de noite, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que tudo o que nos fizer, tudo o que nós fizer, vai prosperar. Então, agora, essas pessoas que deram lugar à emoção, estão vivendo uma vergonha, estão vivendo agora uma perseguição, sendo que a Bíblia diz, não julgueis o profeta, mas sim a profecia. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias, na minha vida, na tua vida, na vida do ímpio, na vida do pecador. A Bíblia diz, Mateus 24, 35, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E muitos, olha, estão escandalizados com essas pessoas, talvez se estivessem aqui, meu irmão, falando coisas para agradar o ser humano, talvez aqui estarias agora, aqui, mil pessoas, 5 mil pessoas, 5 mil pessoas, mas como é uma live de oração, e aqui nós pregamos a verdade, chega aqui 40, 50, mas é melhor 40, 50, Deus falando, Deus operando, Deus curando, Deus libertando, Deus salvando, do que é uma multidão, ouvindo uma mentira, indo para o engano, de calamonaia de buque, de canto do reminário, onde está o discernimento, onde está esses líderes que deixam esses profetas profetizar dentro da casa do Senhor, na emoção e hoje o povo os culpam, os apelhejam e os julgam, sem conhecer a palavra que a palavra diz, não julgueis o profeta, mas a profecia, isso e esses profetas que profetizaram sobre a política no emocionalismo, não vai ser desqualificado como profeta, porque por muitas vezes eles podem ter entregado profecias que se cumpriam, mas foram tomados pela emoção e por outros sentimentos que fizeram eles falarem, 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 falarem da política o tempo todo e o Senhor Jesus aqui me falando, poucos estão falando da minha palavra, só estão falando da política, de calamonaia de buque na, e a Bíblia diz que nós temos que ter prazer na palavra de e meditar nela de dia e de noite, de dia e de noite, de noite, meu irmão, de dia e de noite, porque nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, aleluia, suas folhas não vão cair, tudo que fizermos prosperará. então, aquele que conhece a Bíblia, que conhece a palavra não vai ser enganado, mas por que missionário, tu tá falando essa mensagem hoje? Porque eu quero trazer um despertamento pra você meditar na palavra de dia e de noite, nem que seja um capítulo da Bíblia, um capítulo, todos os dias você lendo um capítulo, você tá aprendendo, você tá alimentando a tua alma e tudo que você fizer prosperará, porque é a palavra do Senhor que está nos dizendo, nos confirmando, nos direcionando, nos guiando. Eu falei aqui, às vezes, às vezes eu, eu como homem de Deus preciso às vezes de uma resposta e às vezes eu falo, o Senhor, o Senhor vai responder, não é pro homem e pra mulher correr de profeta, correr atrás da profecia, Deus usa o profeta pra falar com você, Deus envia o profeta na tua casa, Deus fala na rua, Deus fala através de uma live, sem você precisar digitar, Senhor fala comigo, Deus eu quero uma palavra, Deus isso, e aí a pessoa que estiver dirigindo, se ela deixar ser tomada pelo emocionalismo, ela entrega algo pra você, sem Deus ter mandato, mas quando Deus fala, ele se responsabiliza. E eu me deparei com essas pessoas sendo acusadas na própria rede social, aonde tinha milhares e milhares de seguidores crendo em suas profecias. E todo dia a mesma profecia. E eu vi um profeta de Deus, de Deus, o profeta de Deus dizendo que até mesmo o líder fez aliança com anjos caídos, anjos caídos. Pra quem lê a Bíblia sabe o que é anjo caído. O pastor é um anjo da igreja, mas tem muitos pastores que já caiu faz tempo, faz tempo, de Calamanaia de Biaçalho. Estão enganando aí a muitos, ó, por quê? Porque o povo não quer a palavra, não quer a Bíblia. João Batista ele vai até Herodes e ele profetiza, não é lícito que tu tome a mulher do teu irmão. Herodes tem João Batista como um homem de Deus, mas o preço da sua palavra de fazer a vontade de Deus vai se custar na sua cabeça. João Batista é um profeta, é um homem de Deus, é o homem que fala a verdade. Mas tem muitos aí que hoje profetiza para agradar o homem e agradar a mulher. são profetas como balaão. Estão profetizando pelo dinheiro, não por aquilo que Deus está mandando. Poucos são os que têm a palavra de Deus em sua boca e profetiza para o rei. O que tu tá fazendo não é do agrado de Deus? Coloca tua casa em ordem. Dê calamanáia deirabacan darabaya. Coloca tua casa em ordem. Não é lícito que você tome a mulher do teu próximo. Muitas vezes as almas estão indo para o inferno e querem ouvir algo que vai saciar o seu eu. Dê calamanáia debiaçáio. É mesma coisa eu tá no erro no pecado e levantar um profeta e dizer homem tenho eu agradado de ti. Como Deus pode falar que se agrada de alguém que está praticando o erro e o pecado? aí aí as pessoas aí há profetas que vão profetizar pelo dinheiro pela fome e vai acabar passando vergonha de de calabá de calabá de que a manáia cedo canto do reminado a verdade é que tá sobrando bararrão e faltando o joão joão batista de calabá calassur e que mináia remin clia facia derabia cia labá e orianda arabastere que mináia de calabá de calabá calassur e mináia cedo canto Deus tá falando pra terra que tá mandando seus sinais na terra de norte a sul do país a terra tá sendo chacoalhada sacudida pelos sinais de Deus alabia mantuete eu sou do canto do remin e é o tempo de um povo ouvir aleluia a voz de Deus ou é o tempo em que o Deus aleluia quer um conserto do seu povo porque Deus quer usar esse povo como aleluia um atalá na terra porque ele tá preparando o seu povo para ser arrebatado a violência tem se proclamado nas nações você vê notícias prendendo um filho de um traficante famoso no México e quase acabaram com a cidade porque se revoltaram com a prisão daquele homem que através de sua droga matou milhões e milhões de pessoas nos Estados Unidos com essas drogas novas que a pessoa parece que vira um zumbi no México hoje não se prega a palavra pode colocar no Google eu não tô falando coisa da invenção da minha mente humana não não se prega a palavra no México porque os quartéis de drogas fizeram aliança com o governo para proibir a pregação da palavra de Deus no Peru não se prega sobre a palavra de Deus porque os quartéis também não permite que a palavra seja pregada América a maior parte dela não se pode falar do amor de Jesus uma outra hora era no Oriente Médio em países muçulmanos em países africanos que foi tomado pela religião muçulmana onde pastores crianças e mulheres são assassinados por pregar e falar do amor de Cristo ninguém sabe o futuro desse país ninguém sabe o amanhã se amanhã vão querer proibir de falar a verdade de falar o amor de Deus de cramar pelo reino porque quando nós cramamos aqui nessa humilde live o fogo do céu se manifesta aleluia quando esse povo crama em sua congregação em sua igreja em sua cidade reunido o senhor responde a oração desse povo derramando o fogo e esse fogo queima o pecado queima os demônios esse fogo aleluia bate de frente com a do tédio com a prostituição com a criminalidade com a marginalidade com o engano com o rabacanda com tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus aleluia a palavra de Deus aleluia contra o glória deus de calama naia por isso querem aleluia proibir a palavra de Deus de ser pregada por quê? porque a palavra de Deus ela transforma o pecador ela transforma o traficante o drogado ela transforma o prostituto a prostituta o mercenário a mercenária o mercenário que eu digo aquilo é o mercenário pregador que prega por dinheiro não tô falando mercenário matador que é contratado pra matar se chama também mercenário esses que estão nessa condição ainda estão como geazi estão tomados por uma lepra de calama de calama de calama de biassaiu do remina e aderemencria de canto eribia breksaiu e aderemanai acedo canto do remina e a palavra a palavra de deus tá sendo pregada hoje no salmo primeiro medite nesta palavra de dia e de noite tenha prazer nela porque deus vai alimentar a sua alma deus vai te dirigir deus vai iluminar não tem essa não tem essa que só o pregador tem que ler a bíblia só o pastor tem que ler a bíblia você tem que comer da palavra de deus pra não ser enganado porque o povo erra por falta de conhecimento aí apedreja a pessoa apedreja o profeta e a bíblia diz julguei aleluia a profecia não profeta e agora esses profetas que profetizavam aí pra agradar o povo tão todos sendo perseguidos porque as suas profecias vieram da emoção e aí escandaliza o nome de deus o nome de jesus e o evangelho começa a ser escarnecido porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir muitas vezes a palavra de deus ela é uma palavra de correção porque deus corrija aquele que ele ama ele corrija aquele que ele ama a vara a bíblia diz que provérbios Salomão escreveu a vara é para as costas do tolo e eu não tô pregando o cajado aqui pra ninguém mas a vara é para as costas do tolo e hoje muitas muitas algumas denominações eles falam para as ovelhas não ouvir culto like porque por causa dessas coisas que acontece são pessoas despreparadas são pessoas despreparadas que querem profetizar para arrastar a multidão profetiza aleluia para agradar as pessoas e depois as profecias não se cumprem aí são julgados são apelejados são perseguidos mas é mas a igreja ela tá precisando da bíblia irmãos eu falo com isso aqui com tanto amor aleluia porque nós precisamos da palavra do senhor é ela que se cumpre a todos os dias irmãos ele já nos advertiu dizendo que por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriará o pecado está aumentando em todas as nações surgirão muitos falsos profetas enganarão a muitos aí a pessoa ainda coloca assim no comentário ah estou querendo largar tudo não acredito mais em nada porque que não acredita mais em nada porque não estava seguindo a Jesus conforme ele nos ensinou o que ele nos ensinou o missionário a meditar na palavra dele de dia e de noite por tudo que nós fizermos aleluia prosperará porque porque somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas pode vir a correntes irmão você está plantado junto ao ribeiro de água é água batendo é corrente forte é querendo te destruir te derrubar mas tem raízes tem raízes porque você está firmado na palavra pode vir a dificuldade a adversidade pode vir a perseguição mas tu tem raiz tu está firmado na palavra do senhor tem igreja que proíbe você até filmar eu fui convidado para pregar uma certa igreja não vou falar a denominação aqui mas o irmão falou é proibido fazer live por que porque se falam muitas coisas que não provém de Deus escandaliza a igreja e eles cortam e critica quem faz mas você viu aqui os frutos teve pessoas que entrou aqui na live e aceitaram a Jesus por que porque sentiram a presença porque estava sedenta Deus fala na profecia ou se fala Deus fala o profundo oculto escondido Deus faz o homem chorar Deus fala na revelação faz o caficante largar a arma e cair de joelho porque o homem conhece a voz de Deus a ovelha conhece a voz do pastor agora as pessoas podem até me criticar podem até me criticar irmãos uns fala que prega com o certo mas prega pelo dinheiro tem muitos desses falar eu prego prego com o certo mas prega pelo dinheiro uns uns distorce a bíblia ah porque Daniel foi governador José foi governador mas acontece que José teve já muitos anos antes dele ser governador a promessa hoje o homem se justifica ele quer ser um deputado um senador um governador seja lá o que for e se justifica através da palavra de Deus porque porque está atrás o senhor chamou o pregador foi para pregar a palavra chamou a missionária o pastor aleluia o homem de Deus ele ungiu foi para trazer as boas novas foi para pregar o evangelho foi para ganhar alma porque nós já já estamos vivendo o tempo do filho e a bíblia diz que aquele que é sujo se suje mais ainda e aquele que é limpo limpa mais ainda nós prega aqui o que Deus manda mas quando tem alguém aí que está doente e se ele achar graça porque ele não é obrigado a fazer nada ele cura como ele já curou criança aqui que era paralítica como ele já curou criança aqui que era surda que era cega de calamanaia de arabaga debia saque do reminário como ele já livrou pessoas aqui que estavam na UTI desenganado pela medicina de que a maia cede o canto do reminário ô glória a Deus espera aí que eu já te dou a palavra irmã Brenda espera um pouquinho minha irmã eu já mando a palavra pra você aí tá bom eu tenho que pegar a bíblia porque a bíblia não está aqui eu nem estou usando a bíblia eu uso aqui ó bíblia online ó porque eu tenho problema de vista ó eu uso aqui ó no celular bíblia online até pra ler agora eu coloco aqui e dou o zoom porque eu preciso usar óculos e não estou usando óculos né eu coloco aqui no zoom ó deixa eu ver se os irmãos conseguem ver aí ó lá ó eu coloco no zoom e consigo então também não tiro a palavra aqui eu vou pegar a bíblia ali vou me levantar vou pegar a bíblia e vou trazer uma palavra pra você então é isso irmão às vezes nós podemos ah os irmãos não 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 querem que que faça a live mas sabe o que que é porque são pastores que tem o zelo pelas ovelhas não posso criticar não pode não pode mas muitas vezes são pastores que zelam pelas suas ovelhas porque sabe que um dia vai ter que dar conta pra aquele que é dono das ovelhas que é o pastor do pastor que é Jesus Cristo quem não gosta de profecia eu amo profecia ela edifica ela exorta ela consola ela nos faz chorar quando vem de Deus ela nos dá ânimo a pessoa às vezes tá sem esperança ela ouve a Deus falar e cresce a esperança mas o errado meu eu já fui assim é correr atrás de profeta quando eu era novo convertido irmãos eu corria na casa de um pastor que era muito usado por Deus é um outro pastor também que gostava de ouvir ele me chamava vamos lá na casa do pastor mas ia lá pra ouvir uma revelação uma profecia da parte de Deus porque nós não tínhamos o entendimento nós estávamos naquele primeiro amor achava que Deus falava toda hora aleluia e nós íamos lá batia na porta dele pra ouvir uma profecia irmão nós estávamos correndo atrás do profeta e isso muitas vezes faz mal até pro profeta até a idolatria derruba o profeta até a idolatria atrapalha a vida do profeta nós temos que amar Jesus e falar Senhor e orar ore por mim ore por mim aí do outro lado Senhor ouça o missionário Robson fica em espírito encramando pelo sangue dizendo fala com a igreja fala com o seu povo acabou a live quando você for dormir na sua oração usa o teu servo capacita ele pra que as almas venham a ser edificada pra que as almas venham a ser restaurada para que Deus abençoe a igreja aí o irmão caique calvalcante comprou duas bíblias e deu pra avó dele que é católica e ela falou vou ver se tava o vergonha da cara e começo a ler é isso meu irmão é o que tá na bíblia no salmo primeiro tem o prazer na lei de Deus e medita nela de dia e de noite nós não precisamos o que o governo A o que o governo B vai fazer a bíblia já tá dizendo o que vai acontecer irmão não é governo que vai dar jeito quem vai dar jeito pra esse mundo é o anticristo e quando ele chegar Jesus tá nos livrando da ira futura aí ele vai nos levar no arrebatamento a bíblia já está dizendo a bíblia já nos diz o futuro o futuro já foi revelado pra João na ilha de Pátimos e ele escreveu pra mim e pra você se alguém disser que vai melhorar esse mundo pode afastar-se dele porque a bíblia tá dizendo o contrário a bíblia diz que esse evangelho será pregado aos quatro cantos e aí então virá o fim ô glória a Deus e eu era assim irmãos eu corri atrás do profeta porque era novo convertido achava que Deus tinha que falar comigo todos os dias um dia eu fui pregado numa assembleia de Deus aqui no bairro dos Pimenta um pastor amigo meu pastor Edivaldo ele tinha uma rádio chamada rádio rádio ágape ágape ela ágape é o amor de Deus né o amor ágape e a rádio chamava rádio ágape naquela época não tinha esse negócio de Facebook pregar no Facebook pregar no YouTube não era rádio era rádio comunitária era rádio pirata e ali os cultos da assembleia ele transmitia até pela rádio e eu sentei ali na cadeira na tribuna e falei assim no pensamento em Deus ó ó como eu falei no meu pensamento Deus levanta um vaso aí fala comigo meu pai passou-se passou-se pouco tempo e não passou muito tempo não foi coisa de dois minutos veio um profeta subiu na tribuna colocou a mão aqui em mim e disse assim homem sou eu Deus que falo contigo ó a exortação de Deus quando Deus quer exortar quem és tu homem hein eu já era já missionário já Deus falou comigo quem és tu quem és tu pra falar assim comigo usa um vaso aí ele falou aí Deus tomou a boca dele e falou eu uso quando quero como quero e na hora que eu quero de calamanaia de biassai do reminado porque muitas vezes nós colocamos o nosso sentimento e queremos e queremos e queremos e queremos e Deus vai falar no momento dele na hora dele do jeito dele ele quer que nós valorize o que a bíblia sagrada aqui é a bíblia da mulher a bíblia da minha esposa ele quer que nós valorize a bíblia sagrada irmão a bíblia sagrada medite nela de dia e de noite e você será como árvore plantada junto a ribeiro de água pode vir a correnteza pode vir a força da água pode vir a destruição a perseguição mas você tem raiz a raiz está lá que é a palavra de Deus você se enraizou na palavra de calabaia buque negue o fulminayo remiamanto terra canto do rebiaçayo do reminayo e tudo e as suas folhas nunca cairão e a bíblia diz mais ainda e tudo que fizer prosperará por isso a bíblia diz errais porque não conhecesse as escrituras nós não podemos julgar profeta irmãos podemos jogar julgar a profecia esses pastores esses irmãos que profetizaram tanto da política e não se cumpriu profetizaram até para a dama a esposa do presidente e não se cumpriu nós temos que orar por eles para eles se converterem irmão porque foram tomados pela emoção e entregaram a mensagem na emoção por isso a bíblia diz julguei a profecia não profeta porque esses profetas foram tão perseguidos daqui a pouco tem um monte de profeta que profetizaram da política tudo desviado porque não vai aguentar pressão e são almas também né porque eles também tem que ter alguém seja o seu pastor ou o seu líder para ensinar a eles como deve se profetizar e muitos estão escandalizados né com a com o evangelho muito muito escândalo irmão muito escândalo aí para escarnecer da palavra de Deus vamos orar vamos falar com o nosso pai tenha certeza o que Deus prometeu na tua vida vai se cumprir ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrepenta porventura prometeria falaria confirmaria e não faria é como foi dito aqui tá sobrando balaão e faltando João Batista tá faltando ó qualquer hora eu vou gravar um corinho tá sobrando balaão e faltando João Batista né para quem louva aí para quem para quem quer escrever um louvor esse é o tema esse é o tema do louvor tá sobrando balaão e faltando João Batista saiu aqui irmã Brenda atos do capítulo dois minha irmã a descida do Espírito Santo abri a Bíblia agora deixa eu ver a câmera aqui abri a Bíblia agora atos do capítulo dois irmã Brenda a irmã que louva a Deus aí quem quiser ouvir o louvor da irmã pode seguir ela aí no canal dela aí Brenda Salomão ela faz os covers aí ela louva a Deus amém meus irmãos e saiu aqui cumprindo-se o dia de Pentecoste estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso encheu toda a casa e que estavam assentados e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu amém então o que Deus está dizendo meu irmão que ele vai te encher do Espírito Santo eu não sei se a irmã está pedindo uma resposta o que a irmã quer ouvir da parte de Deus mas o que Deus quis dizer pra você é que ele nesse momento quer te encher do Espírito Santo como no dia de Pentecoste estavam todos ali esperando a promessa porque Jesus foi levado para o céu e antes dele para o céu ele falou para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder eles ainda não falavam em outras línguas eles ainda não tinham os dons mas quando eles estavam ali reunidos em oração de repente vem um vento impetuoso encheu a casa daquela glória daquela presença maravilhosa e eles foram tomados em línguas como repartidas de fogos e começaram a falar em outras línguas de calamanaia e a Bíblia vai dizer ali que todos eles foram cheios do Espírito Santo e o que é que Deus quer fazer nesses últimos dias aleluia ele quer encher toda a igreja do Espírito Santo né porque a Bíblia diz que Deus usou o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Efésios não não embriaguez com vinhos que a contenda mas encheu do Espírito Santo é hoje você vê os irmãos contendendo contendendo na internet porque a profecia de A e de B não se cumpriu porque profetizou isso aquilo aquilo outro né e a Bíblia está dizendo não vou se embriaguez com vinho que a contenda fuja da contenda fuja da calabria saia de julgar mas sim se encha do Espírito Santo eu trouxe essa mensagem aqui não para julgar A nem D nem canal de C nem canal de D eu vim aqui falar alabacão da arabá que é tempo do povo ler a Bíblia se encher do Espírito Santo porque a Bíblia diz que o povo é por não conhecer as escrituras que estão errando julgando os profetas sendo que a Bíblia diz para não julgar o profeta e sim julgar a profecia é e continua errando é e continua errando é e continua errando e compartilha o erro e vive do erro e semeando o erro de calabaya de biaçai do reminário orianda arabastéria de calamanáia derementia rebiacia de calamanáia o glória de calabacalabuque de biaçai alaja Deus quer levantar a igreja que não se mistura com política não Herodes era o maior matador de crente era o rei aleluia que mandava matar os crente na pós a crucificação de Jesus Cristo quando a Bíblia diz que Tiago foi morto a espada guardaram o peito na prisão para matar ele depois do dia das festas aleluia dos paisasmos e a Bíblia diz que a igreja estava orando perseverando cramando para que Deus libertasse Pedro tirasse Pedro da prisão livrasse ele da mão aleluia do político chamado Herodes porque ele era o rei alabaia de buianáia o rei que João Batista havia profetizado para ele largar do adutério alabiaçai do reminário esse rei matava os crente perseguiu os crente Herodes aleluia quem sabe dizia a matéia Tiago amanhã quem vai morrer vai ser Pedro de Calamaná mas a igreja orou e Deus quebrou o laço na vida de Pedro perto da meia noite o anjo brada na prisão dizendo aleluia levanta-te pega a tua sandábia e a tua capa e segue-me a Bíblia diz que Pedro sem entender ele levanta se coloca de pé pega a sua capa pega a sandábia coloca nos pés e a porta se abre e Pedro começa a caminhar seguindo o anjo e a Bíblia vai dizer que abre a segunda porta e a terceira porta é um portão que dá para a cidade e a Bíblia vai revelar que quando o anjo passa alabacão da arabáia a porta se abre automaticamente essa tecnologia que nós temos hoje o céu já tinha há muito tempo de calamanaia já tinha a porta automática de calamanaia a presença de Deus a presença do anjo opera milagre quem sabe você está aqui preso numa depressão numa opressão preso por uma seta de enfermidade mas nessa noite o senhor vai enviar o anjo aí na tua casa de calamanaia e vai tirar você dessa prisão que é você que está aprisionado preso clamando se eu não aguento mais alabacão me dê uma solução o senhor vai abrir a porta o senhor vai fazer milagre de calamanaia de calamanaia de calamanaia oh glória de calamanaia de calamanaia saia do remente e a facia derabia cia oh glória deus papai de calamanaia o povo precisa a irmã falando aí o povo está precisando mais do poder é isso irmão mais do poder mais da bíblia mais da palavra porque a bíblia cai os milagres a palavra cai os milagres e a pessoas que vão ser tomada por Deus por profecia por revelações por visões porque estão cheias da palavra estão cheias do Espírito Santo estão cheias da palavra estão cheias do Espírito Santo e a mensagem é está faltando João Batista e sobrando balaão vamos orar meus irmãos glória a Deus de calamanto ebi a saia do reminagem oh deus da glória poderoso deus eterno pai tu ama alabi a saia este povo meu Deus tu ama tua igreja oh meu pai tem muitas ovelhas que estão como ovelhas que não tem pastor de calamanaia mas o senhor é o bom pastor e o bom pastor da vida pelas ovelhas faz de conta estas almas meu pai que estão perdidas que estão confusas aleluia de tanto ouvir palavras que não vieram da tua parte palavras que vieram da emoção do homem da emoção da mulher de calamanaia arabacão da arabaya o senhor sempre cumpre com a palavra até mesmo quando o homem não crê o senhor cumpre porque saiu da tua boca até quanto muitas pessoas dizem eu não aceito e o senhor cumpre porque foi o senhor que falou de que a maia saiu de que a buquinaia e muitas vezes as pessoas tem que se humilhar como Isaías o profeta profetizou para o rei Ezequias dizendo coloca a tua casa senhora se não morrerá você não vai ver aleluia o rei dizendo para Deus olha eu não aceito essa palavra eu não aceito essa profecia não ele vai descer na casa do olheiro vai virar o rosto para a parede e vai dizer senhor eu andei há tantos anos fazendo bem fazendo que era reto ele começa a se humilhar e Deus vai mudar a profecia vai dizer Isaías vem cá volta lá e profetiza para o meu servo que eu não vou mais matar ele eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida ele vai viver mais 15 anos por que? porque o homem se humilhou porque o homem não ficou indagando a Deus não ficou questionando a Deus não ele disse na sua humilhação senhor aleluia eu andei reto eu fiz o que o senhor mandou aleluia ele tem a de misericórdia de mim eu sei eu tenho misericórdia do rei ezequias e virou a mensagem mandando profeta entregar novamente outra mensagem dizendo eu vou retroceder 15 graus relógio de acaso e vou também aleluia te dar 15 anos de vida de calabiaçaio do reminado mas é muito mais fácil questionar é muito mais fácil indagar é muito mais fácil a pessoa ser soberba e dizer eu não aceito essa palavra eu não aceito essa profecia se saiu da boca de deus irmãos por mais que ela seja dura nós temos que o que se humilhar como rei ezequias se humilhar para ele senhor tenha de misericórdia de calabia a bíblia diz humilhar os debaixo da mão potente do senhor e ao seu tempo ele vos exaltará nós não tem que se humilhar para o homem para a mulher não nós tem que se humilhar na oração na mão de deus e no tempo dele ele vai nos exaltar foi pregada aqui a mensagem aquele homem centurião está orando fazendo as suas esmolas ajudando o seu próximo ele era romano nem servia a deus mas temia deus e quando a bíblia diz que deus envia um anjo e diz cornélio as tuas orações foram ouvidas as tuas esmolas foram recebidas está tudo escrito no meu memorial agora eu estou mandando esta mensagem esse mensageiro esse anjo que está até a ti porque eu quero que tu envia os teus soldados até Pedro e manda que Pedro veio até aqui para trazer as boas novas até a ti porque eu recebi as tuas orações as tuas orações foram ouvidas o caminho da vitória é o caminho da oração a um memorial diante de deus a sua obra tem um galardão o senhor é galardoador daqueles que o buscam não é porque você está aqui se você busca em casa se você busca na igreja se você deixar de entrar na live você vai receber o seu galardão do mesmo jeito porque tu vai orar na igreja tu vai orar na tua casa e você vai ser galardoado por deus você não pode deixar de orar você pode até não gostar de mim deixar de me seguir daí um dia não entrar mais nessa live mas o seu galardão tu vai receber na eternidade oh glória e aí o anjo vai até Pedro e lhe dá uma visão e a visão de Pedro ele está vendo sim ele está vendo o céu aberto um lençol descendo com comidas que são répteis que são imundo aleluia e ele no seu pensamento no seu entendimento ele está dizendo eu não posso comer esta comida porque é imunda e a voz agora vai dizer com Pedro não faça Pedro imundo aquilo que eu purifiquei aquilo que eu santifiquei e agora três manifestação a Pedro a manifestação da visão ele ouve uma voz ele não está ouvindo a voz do Espírito Santo ele está ouvindo uma voz do céu uma voz que talvez seja a voz do anjo e a terceira é o Espírito Santo porque a Bíblia vai falar o Espírito Santo fala literalmente a visão a voz e a terceira manifestação o Espírito três manifestação há muitas vezes Deus vai falar com visão muitas vezes tu vai ouvir a voz como Samuel ouviu a voz dizendo Samuel Samuel e ele não entendendo se deitou na segunda terceira vez ele falou com o profeta ele o sacerdote ele diz quando tu ouvir essa voz tu fala assim eis-me aqui fala comigo pois o teu servo ouve decalamanaia saia muitas vezes Deus vai te levantar e na madrugada de alguma forma porque ele quer que você ouça a voz dele decalamanaia saia do candarabia rebia saio do reminário agora Pedro vai ouvir a voz olha tem dois homens aí que estão à sua porta e eu quero que o segue e eu quero que tu vai junto a eles até Jope porque é um homem lá que eu quero falar com ele e quero usar tua vida Pedro vai até eles e não duvides que sou eu Deus está tratando com Pedro dando direção para Pedro e quando o homem está em comunhão com Deus ele entende ele compreende ele consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus e ele vai e segue os anjos ou segue os soldados e lá ele vai pregar a palavra para esse centurião para todos aqueles que estão na casa e eles vão se converter a Cristo então é isso meu irmão receba esta palavra no teu coração o senhor vai derramar as suas manifestações na igreja aleluia mas a palavra de Deus foi pregada hoje em salmo primeiro para que nós temos essa lição de ter o prazer de meditar na sua palavra de dia e de noite porque seremos como árvore plantada junto a ribeiros de água que as suas folhas nunca vão cair e tudo que fizermos nós vamos prosperar né quem está na palavra está enraizado tem raiz pode vir a força da água da dificuldade da diversidade da perseguição da destruição mas tu está firmado na palavra o povo erra por não conhecer as escrituras então muitos aí estão julgando A e B C e D pelas suas profecias políticas que não se cumpriram mas a bíblia diz o que não julgueis o profeta mas julgueis a profecia esses mesmo que seguiam esses profetas estão perseguindo eles agora porque coloca eles na parede ah você não profetizou não está se cumprindo então eles mesmo não entendem a bíblia que a bíblia diz não julgueis o profeta mas a profecia né porque outra hora eles profetizaram e foram profetas mas se deixaram a entrar pelo caminho de Balaão tem muito Balaão e faltando João Batista essa é a mensagem dessa noite está sobrando Balaão e faltando João Batista Balaão profetizava por fama por dinheiro porque Balaque contratou o profeta para amaldiçoar o povo de Israel de Calamanaia de Biaçaio do Reminário problemas políticos sempre vai ter você viu o exemplo aqui Jesus foi crucificado os discípulos foram perseguidos por Herodes Herodes era o que? o rei era político o Sinédio era a política da época perseguia perseguiu Jesus então não tem aliança pode você ter uma visão respeito a sua visão mas na minha visão não tem aliança luz com trevas luz com trevas não tem aliança mas é um trabalho foi falado aqui aquele que é sujo suje-se mais e aquele que é limpo limpa-se mais o interesse é bem claro o interesse é isso aqui então medita na palavra coma a palavra vive a palavra anda na palavra porque a palavra é verdadeira aleluia a palavra é verdadeira irmãos ela se cumpre todo dia da nossa vida né nós temos que amar tem que ter a igreja com o seu diferencial né nós não estamos aqui para espalhar nós estamos aqui para juntar o evangelho é para juntar não é para espalhar glória a Deus e aí essas pessoas que seguiam que idolatravam idolatravam eu não quero aqui que ninguém me idolatra não se um dia Deus me usar aqui para uma cura para uma obra que Jesus cresça diminuiu é porque a idolatria mata o profeta a idolatria derruba o profeta entendeu a idolatria mata o profeta ó saiu aqui Isaías capítulo sessenta e três versículo nove viu Jaqueline Isaías sessenta e três versículo nove em toda angústia dele foi ele angustiado e o anjo da sua face o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão eles os emiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade então o senhor é aquele que contempla a sua angústia mas o senhor está enviando um anjo aí de calamanáia é biabu que de calabu que negue o fominá pelo amor que ele tem pela sua alma ele tem sido aleluia e tem agido com compaixão pela vida da irmã viu de calamanáia e é ele que vai te conduzir é ele que vai te guiar é ele que vai te direcionar Jaqueline viu tem um anjo aí de calamanáia saia lá de elementia de campo viu de calabáia então é isso irmãos amém vamos orar vamos clamar enquanto nós estivermos aqui nós vamos procurar falar a verdade andar na verdade viver a palavra não ser hipócrita pregar aquilo que não vive né mas muitas vezes as pessoas dão mais valor à mentira do que à verdade né dão mais valor à mentira do que à verdade ô glória espírito de deus nós estamos aqui papai como pó como cinza como barro como pecador nos ajuda senhor vem nos fortalecendo nos fortificando nos agraciando nos animando nos levantando sim meu pai que nós possamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que as suas folhas não caem pode vir o vento não vai cair nem as nem as folhas sim meu Deus pode vir a força da água não vai abalar porque essa vida essa alma vai estar enraizada na palavra de calamanaia de buquiná e tudo o que ele fizer vai prosperar porque ele medita na palavra ele anda na palavra ele vive na palavra ele confia no que está escrito na palavra de calamanaia e essa mensagem aqui hoje foi para te exortar a meditar na bíblia a ler pelo menos um capítulo da bíblia para que você cresça no conhecimento para que você não se deixe ser levado por ventos e doutrinas de demônio de calamia buque de canto do reminado porque muitos tem distorcido a palavra muitos tem enganado a muitos muitos tem aleluia tentado distorcer a palavra para se justificar mas o senhor vem buscar um povo fiel zeloso e de boas obras um povo lavado e remido aleluia pelo sangue de Jesus Cristo meu Deus da glória eu quero clamar aqui pela cura meu pai a libertação dos enfermos vai curando nessa noite toca das enfermidades de calabaquia buque de baia saia lá queima agora meu pai as obras contrárias da macumba da quibanta da bruxaria da feitiçaria da magia todas as obras ocultas do espiritismo do ocultismo que caia por terra todo demônio que persegue esta vida toda opressão toda depressão toda ansiedade vai sair no tristeza vai sair no angústia desse coração vai sair meu pai tocando agora nas feridas vai sair do meu pai a poder no teu nome a poder no teu sangue foi pregado aqui também sobre Pedro que Pedro estava guardado por um quarteto de quatro soldados mas perto da meia noite a igreja orava e o senhor enviou o anjo meu pai aleluia na prisão livrou Pedro da mão do Herópolis livrou Pedro da graça livrou Pedro da prisão libertou ele se meu pai as portas se abriu e Pedro foi livre de calabacão darabá e a debu e naia eu creio meu pai que aqui já tem bruxaria caindo por terra tem sim prisões sendo alabacão darabá sendo aberta de calamaná é uma noite de libertação é uma noite de vitória é uma noite que o senhor vai encher este ódio esta mulher com o espírito santo como foi no dia de Pentecoste como foi a experiência de Pedro que ele teve visão ouviu a voz e teve também a manifestação do espírito santo dizendo para Pedro vai com estes homens até Jope porque eu quero que tu pregue a minha palavra para o centurião cornetio ao ouvir três manifestações sobre a vida do apóstolo Pedro e Deus quer se manifestar na tua vida também meu querido minha querida eu profetizo que Deus vai te visitar pelas madrugadas que o senhor vai se manifestar com a sua glória que Deus vai levantar Pedro e de calamaná eribia bu e de baksá e o de bu e na o gró é o rei da glória o gró é o leão da tribo de judá vai curando meu pai agora vai tocando tu levaste sobre a cruz do calvário todas as nossas enfermidades todas as nossas dores se meu pai pelas suas pisaducas somos sarados o castigo que nos traz a paz estava sobre ti vai embora agora o espírito da enfermidade coloca a mão aí na enfermidade aí manda ela embora agora vai curando o ouvido meu pai de calamaná tem alguém com dor do ouvido aí a dor vai embora de calamaná porque o meu Deus está revelando através do espírito santo de Deus que ele está tocando em ouvido aí de calamaná arabacanda arabacalabu que de canto do reminário vai embora vai embora pressão alta pressão baixa vai embora grauco vai embora problema na visão vai embora problema no ouvido problema de audição vai embora garganta alabacanda arabá toda infecção toda inflamação meu pai se tem algum módulo nessa garganta se tem algum caroço vai curando libertando o sareto meu pai a poder no teu nome ó Deus da glória ó Deus maravilhoso ó Deus santo de calabia buque de calabacanda arabá de minha maria arabia sá e do reminário de rementir ó Deus da glória ó Deus da glória ó Deus da glória visita a vida da judânia e da palô a meu pai quebra barreira buraco impedimento vai curando épras libertando épras cobrindo épras com teu sangue dando vitória vai curando agora aí meu pai pessoas que tem problemas renal ó tem problema nos índices meu pai faz homodiálise meu Deus vai libertando vai tratando com essas pessoas vai curando vai visitando essa pessoa que tá com pulmão meu pai que tem bronquionite penamonia bronquite asma tuberculose covid vai embora a doença essa pessoa que precisa de um oxigênio pra respirar que está entubada no hospital vai libertando o sarelo dando a vitória dando livramento por bondade por compaixão por piedade e vai sair de enfermidade ó Deus da glória ó santo do santo ó libertador de Israel vai tocando da coluna nos ossos dos nervos meu pai do nervo ciático vai curando vai libertando vai visitando os ossos dos nervos pessoas que tem a mão inchada o pé inchado o joelho inchado vai tirando todo o inchaço da perna da calabá e a debiaçada vai bora enfermidade vai bora vai bora vai bora pessoa que tá com problema no estômago que está aí se queixando de dor de queimação é úlcera é gastrite é labaque é abuquina e abiaçada vai tocando papai vai curendo vai bora enfermidade vai bora agora gastrite vai bora úlcera nervosa vai curento vai curento vai curento visita a Maria Alice carneto meu pai liberta ela da depressão liberta ela do câncer vai saindo ela libertando ela dando vitória a ela vai fazendo milagre na vida aberta abençoa a vida do Pedro Henrique da missionária cheira da Raimunda de Calabiabá e a saia de Elementia visita aí o Pedro Henrique Beito a Elisabeth a Lenisa do Lourdes a família quebra a barreira buraco impede Beito dê a vitória dê o livro aberto fecha a boca do leão a boca do inimigo ó Espírito Santo você quem tô aqui pela primeira vez se inscreva no canal ative o cito sim o senhor quer te honrar o senhor quer te abençoar a terra na leite meu a terra é boa porque tem palavra tem o espírito tem sim tem a farinha aleluia tem também o azeite tem a calabi assalho eribia assalho do reminário ó glória tem a palavra e tem o espírito tem a farinha que provém do pão e tem o azeite que provém que simboliza o espírito santo tem palavra e tem o espírito santo se inscreva aí dá o joinha aí pra fortificar a live de calamanária de bia assalho do reminário ebria braxalho de elemente e de canto do rebia assalho vai curando papai visita os filhos da irmã lidiane cura ele e liberta ele cura meu pai cura o Daniel cura a Luísa vai repreendendo meu pai as enfermidades vai repreendendo a seta vai repreendendo toda maldição põe por terra liberta a Marlene meu pai do síndrome de pânico vai meu pai curendo libertando o saredo visita o Lucas cobre o Lucas com teu sangue guarda ele livra ele protege ele dê vitória a ele abre os cabelos da vida do Lucas meu pai dê vitória a ele assina a vitória do Lucas meu pai dê calamanaia orienta arabastere crimináia tem uma vitória que Deus tá assinando pra vida do Lucas minha irmã dê que a maia sádio do rei minha má dê canto do rei miná dê rei minha manto terra canto do rei bia sádio vai visitando ainda continua curando meu Deus continua tocando nesse corpo meu pai vai tocando vai tocando no sangue vai curando a diabetes a hepatite o HIV vai curando meu pai a meningite vai curando meu pai a leucemia no sangue o câncer no sangue vai bota a enfermidade no sangue visitas praqueta que estão baixas da vitamina A vitamina B vitamina C vitamina D vitamina E dê vitamina neste sangue meu pai cura agora essa pessoa que está cancerígena com tumor com caroço recebeu o diagnóstico dos médicos está desesperada vai tocando por bondade por compaixão por piedade vai visitando agora vai embora câncer vai embora a doença sai agora da cabeça tumor vai embora tumor vai embora agora vai embora vai embora vai embora câncer nos ossos vai embora agora vai embora saia no seio todo o morto todo o caroço sai agora do útero sai agora vai embora vai embora vai embora no nome de Jesus não resista ao nome de Jesus vai curando aí papai cura aí cura aí por bondade agora vai curando vai curando vai curando cura a diabetes vai curando a irmã Raimundo está aclamando pela cura da diabetes vai dando a vitória a poder do teu dó e a poder no teu sangue a poder no teu dó meu pai visita agora esse câncer no fígado esse câncer no pulmão esse câncer nos rins vai visitando agora se esse câncer que está alojado neste órgão meu pai vai embora não resista a câncer esse câncer da jumara que está no reto no intestino vai embora agora seja no intestino seja no pâncreas seja onde estiver vai embora a doença nós como profeta de Deus mensageiro da palavra ministro do reino dos céus de Criabáia de Candarabáia nós profetizamos segundo meu pai a tua palavra nos diz meu pai que o senhor nos deu autoridade para colocar as mãos nos enfermos e nos enfermos ser curado para expulsar os demônios e para até mesmo os mortos ser ressuscitado é nesse evangelho que nós cremos e nós profetizamos a misericórdia a compaixão meu pai que o senhor cura por bondade meu pai dessa semana teve o testemunho aqui do homem que caiu caiu e apagou não voltava mais não acordava ficou apagado por horas e a irmã Eliana não sei se ela está aqui na live ela testificou aqui ela pediu oração pelo whatsapp e aí nós oramos na humildade sabendo que o senhor é o dono da vida e o senhor voltou voltou a vida e ele acordou novamente né para a glória de Deus então creia no milagre creia que ele é poderoso quando está dentro da vontade dele ele cura quando é vontade dele recolher ele recolhe né nós não entendemos o plano de Deus a vontade de Deus né eu lembro do meu tio aqui a minha família pediu oração pra mim olha pelo pelo meu tio eu olhei pelo meu tio irmão do meu pai na oração Deus já me revelou está com câncer eles não me falaram que era Deus falou comigo é câncer aí foi pro hospital o câncer já tinha espalhado no no estômago dele tava amarelo 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 aí eu fui no hospital falei pra ele quer aceitar Jesus como salvador Deus falou pra mim vai no hospital e eu no jejum irmão eu no jejum cheguei no hospital na hora da visita aí falei oi tio ele meio embaraçado ele conseguiu me identificar e eu falei pra ele quer aceitar Jesus como salvador da sua alma tio e ele muito católico pegou e falou assim ah eu não não quero aceitar não e eu no espírito irmão no espírito aqui com Deus falei Jesus tu me trouxe aqui tu falasse pra mim vir pra cá e ele não quer te aceitar aí ele falou assim eu aprendi uma oração eu falei ah é você aprendeu uma oração e aí ele orou o pai nosso e ele comentou comigo tem vindo alguns homens aqui me buscar olha como é o mundo espiritual meu irmão tem vindo alguns homens aqui vir me buscar mas tem algo que não deixa eles me levar aí eu falei eu tenho uma oração aqui que eu quero te ensinar você quer aprender aí ele falou eu quero orgulhoso orgulhoso irmão tem pessoas que é assim tem orgulho da religião ele falava nunca que eu vou ser crente falava assim nunca que eu vou ser crente e aí eu falei Senhor Jesus e ele repetiu Senhor Jesus perdoa os meus pecados e ele repetindo perdoa os meus pecados e os médicos ali as enfermeiras e eu continuando orando com ele falei Senhor Jesus escreve o meu nome aí ele repetindo Senhor Jesus escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha a vida eterna me liberta me perdoa me salva eu te aceito como único salvador da minha alma e ele repetiu irmão repetiu repetiu a oração porque Deus me deu a direção ali na hora e me deu a sabedoria aí passou-se todo o tempo da visita eu fui embora passou-se dois dias no outro dia meu primo que é cristão que é filho dele foi visitar ele e aí o meu primo me ligou né no outro dia que ele foi na visita me ligou falou assim ó o meu pai falou que aceitou Jesus que você orou por ele e ele aceitou então ele aceitou consciente né irmão ele perdeu o orgulho porque Deus deu sabedoria que ele era católico aceitou a Jesus o nome dele foi escrito no livro da vida aquele mal que estava ali tentando levar a alma dele o senhor não deixou eu vi o anjo no hospital eu vejo o anjo irmão tem pessoas aí que não crê né eu vejo com o olho aberto aí eu vi aquele anjo na hora que eu fiz a oração para escrever o nome do livro da vida eu vi o anjo nesse momento eu vi o anjo aí ele falou assim ele orou por mim eu orei e eu vi o anjo olha o que ele falou eu vi o anjo eu vi o anjo no outro dia ele faleceu né no outro dia ele faleceu então Jesus operou o milagre salvou a alma dele porque a mãe dele foi cristã foi cristã foi da congregação cristã do Brasil por mais de 30 anos e se Deus prometeu para ela que ia salvar Deus cumpriu a palavra e Deus salvou não importa a denominação não importa a praca quem salva é Jesus quem opera é Jesus né quem cura não é a praca quem cura é Jesus quem salva é Jesus e a Bíblia diz o que que os últimos serão os primeiros os últimos serão os primeiros né aí a irmã irmã Carmozino o pai dela também era católico aceitou Jesus três três meses antes de falecer que benção né então é assim irmão já teve vó minha que era católica minha irmã na época era cristã e falou para ela quer aceitar Jesus não não aceitou já teve tia minha que eu falei para ela morrendo com câncer também quer aceitar Jesus não aceitou então tem alguns que vão aceitar e outros não vão aceitar né a Bíblia diz se confessares com a tua boca e com teu coração creio no serás salvo a Bíblia diz aquele que me negar na terra será negado no céu diante dos anjos é a Bíblia que diz né se negar Jesus aqui na terra será negado no céu diante dos anjos oh glória tem alguém que quer aceitar Jesus você entrou na live ainda não aceitou Jesus teve duas lives atrás aí que duas almas uma reconciliou e outra aceitou Jesus né uma pediu uma falou assim Senhor fala comigo fala comigo fala comigo fala comigo Deus só falou uma coisa para ele Deus falou comigo assim diga para ele que eu provo aquele que ele ama foi o irmão Arthur não minto foi o irmão Marcelo o irmão Marcelo estava desviado eu nem sabia aí Deus falou com ele fala para ele ouvi a voz falando comigo fala para ele que eu provo aquele que eu amo e aí eu nem sabia nunca conheço ele a primeira vez que ele entrou na live aí ele falou quero reconciliar com Jesus por quê? porque Jesus sabe o que ele está passando e ele sabe também o que ele está passando né Deus falou o que ele precisava ouvir para se converter se Deus quisesse usar um profeta mais no profundo mais no oculto né ele ia levar essa pessoa para outra live tem outros profetas tem outras lives tem outros homens de Deus que Deus usa na revelação mais mais profunda mais detalhada né mas Deus quis colocar ele aqui porque o galardão a recompensa da salvação daquela alma aquela pedrinha vai para a minha coroa né agora Deus usa de muitas formas tem lives aí que tem profetas de Deus que vai revelar o profundo o oculto o escondido vai revelar muitas pessoas porque Deus usa aquela pessoa daquela forma agora Deus me usa dessa forma na oração na palavra quando ele quer revelar que ele revela que tá curando quando ele quer falar ele fala a doença né quando ele quer falar eu tô colocando aí uma quantia nas tuas mãos tô abrindo uma porta a porta se abre o dinheiro chega porque já foi testemunhado daqui né eu não sou daquele profeta profundo existe aí vários existe os profetas que é profundidade né Deus me usa assim né Deus quer me usar de um jeito que ele quer usar cura o pastor santiago aí meu pai por bondade por compaixão por piedade restaura a saúde dele de calamanaia de buque de canto do rebiaçário faça obras meu pai faça milagres ô glória mas é aquilo que eu trouxe a palavra hoje pra meditar na palavra dele de dia e de noite porque a palavra é a maior profecia é a maior profecia vamos orar aqui pela libertação pelos casais e depois nós já vamos orar pelas portas abertas amém irmãos porque o horário já avançou já vai ser uma oração rápida agora aqui tá bom já tem uma hora e trinta de live vou abaixar um pouco a voz aqui pra não atrapalhar os meus vizinhos né pra não atrapalhar as pessoas que estão aqui do lado meu Deus maravilhoso glorioso eterno pai nesse momento de oração meu pai continuar trabalhando visita os viciados aí meu pai que estão nas drogas no crack na cocaína na maconha que estão no narguine meu pai o narguine mata mais do que o cigarro Deus da glória Deus poderoso são tantas drogas novas meu pai tem drogas agora que as pessoas ficam como zumbi na rua tem pedaço e misericórdia vai libertando meu pai visita Renata Maria joga por terra barreira buraco impedimento o embaraço contra a vida da Renata dê vitória a ela restaura a ela justifica a ela dê a bênção a ela alegra o coração dela a alma dela dê calamaná vai embora tristeza alegra dê calabia saio tira toda a ansiedade meu pai do coração da tua filha dê a vitória a ela dê calamaná dê bia saio ei meu Deus agora é cura é cura da bebida vai embora tem pessoas que levanta de manhã meu pai já querendo beber se tremendo toda meu pai dê calamaná tenha de piedade de misericórdia liberta essas pessoas tem pessoas meu pai que nem dorme amanhã se drogada já acorda se drogando no meu dedo da glória não tem paz tem deprimido por muitas vezes tem pensado em tirar a própria vida meu pai não tem alegria verdadeira ela vive naquele mundo de fantasia de mágico de olhos vive aleluia meu pai iludida pela glória de calabia saio do reminário o corpo já depende da química meu pai vai libertando meu senhor da glória liberta da química liberta dessas trevas de calabia saio do reminário odeio os poderosos o maravilhoso o glorioso liberta esses jovens meu pai que estão envolvidos na vida do crime na prostituição meu pai de calamaná de bia saio de quiamão tuete eu sou do canto do reminário alabiaba que saia de reminário oriandarabacandarabá visita o pedido de oração da missionária cheia meu pai porque ela está passando batalha e as guerras e pelejas meu Deus ela está precisando de mulheres é o que é funcionária missionária cheia abençoa meu pai prepara essas mulheres para estar do lado dela ajudando ela caminhando com ela trabalhando com ela dê vitória a ela dê vitória a fênix marmoraria meu pai abrindo as portas prosperando ajudando dando a vitória vai sim meu pai liberta aqui nessa noite liberta esse casamento meu pai que está vivendo dias de luta meu pai está vivendo dias de guerra é peleja é batalha é gigante é levante é perseguição meu pai é a contenda vai enviando o anjo da vitória acalma o vento contá acalma a tempestade o que a juntou a Deus não separa o óbvio a junta meu pai alabacandarabá dê a vitória conjugal a vitória sentimental meu Deus os da própria abençoa esse casamento meu pai é com o inimigo que é destruído tem feito obras ocultas meu pai tem colocado obras para o demônio da destruição da pombagira vai queimando vai queimando vai queimando vai queimando vai restaurando a vida conjugal a vida sentimental dê a vitória meu pai da glória ó espírito de Deus ó espírito de Deus vai prosperando aí meu pai da glória dê a vitória pra abrir a vitória no casamento dela porque é muita perseguição papai dê a vitória mesmo dê a vitória dê a vitória dê a vitória meu pai tu és o Deus que abre porta onde não tem porta tu abriu a porta para Pedro meu pai era meia noite dê calamaná eu creio meu pai que após a meia noite da noite de hoje milagres vão acontecer automaticamente que quando Pedro atravessa aquele portão a bíblia diz que abriu-se automaticamente o céu já tinha a tecnologia de abrir a porta automaticamente a ser milagre alabaca alabuque alabá e a ataques de milagre vai ser porta atrás de porta sendo aberta a partir da meia noite de calamaná a paz do senhor Samuel rapaz do senhor Samuel também se eu me lembro se é o mesmo Samuel Samuel estava afastado também é fruto das orações daqui da live seja bem-vindo Samuel odeio os da glória odeio os poderosos não sei se era o mesmo Samuel que estava doente que se reconciliou é o mesmo Samuel é você mesmo porque as vezes entra aqui pessoas com o mesmo nome e as vezes eu não lembro do sobrenome né ô glória Deus maravilhoso era você que estava no hospital que reconciliou é isso Samuel espírito de Deus de que a mãe acede o canto do reminário eu te amo Jesus Cristo tu abre porta onde não tem porta tu és o dono do ouro dono da prata tu és o Deus que suple as nossas necessidades de meu pai abre a porta agora da providência abre a porta da provisão meu pai em nome de Jesus Cristo Nazareno olha aí meu pai o irmão Paulo Andrade precisa pagar as dívidas e o senhor é o Deus meu pai que foi Abraão aleluia para o monte Moriá e ele angustiado aflito com os seus servos ele despacha os seus servos aleluia ele começa agora a caminhar com Isaac e pergunta para ele aonde está aleluia o cordeiro aleluia para o holocausto e Abraão vai profetizar Abraão profetiza o senhor proverá para si o cordeiro vem calar maná e eu profetizo na sua vida é Paula né Paulo Andrade né Paulo Andrade às vezes eu estou com eu estou um pouco com com problema na verdade chegou 50 anos tem que usar óculos né irmão aí eu fico aqui confuso se é Paulo ou se é Paula mas parece aqui que é Paulo né a digitação para mim aqui está parecendo que é que é Paula Paulo Andrade é homem ou é mulher confirma aí para mim é Paula ou é Paulo só escreve para mim homem ou mulher para me entender porque às vezes aqui a letra está está como se fosse a né a minasculpa e eu estou com um probleminha de vista aqui espírito de Deus vai operando papai na vida que está pedindo esta oração meu pai supra as necessidades tu és o cordeiro meu pai tu és o cordeiro tu és a providência tu proveu meu pai lá do monte meu pai é o Charles eu conheço o Charles aqui do Parque Cruzeiro trabalhei com ele é dono de loja de carro né não sei se é o mesmo Charles às vezes é homem né desculpa desculpa viu porque às vezes eu fico aqui assim né não entendo muito o que é a letra meu Deus amado visita o irmão Paulo joga por terra fúria a barreira a buraco o impedimento entra com providência financeira ele precisa pagar os credores meu pai de Calamaná e o senhor meu pai como proveu no monte Moriá a providência para Abraão meu pai arabacanda arabá multa a vida dele financeira supra as necessidades do irmão Paulo meu pai entra com a provisão entra com a vitória eu profetizo hoje aqui a porta aberta a porta da providência a porta dessa quantia meu pai chegando na mão dele para a glória do teu dó visita meu pai o irmão Charles que saiu de casa caga ele para casa meu pai repreende o espírito dos imundos eu não sei onde ele anda onde ele caminha onde ele está mas tu sabe caga o Charles para casa meu pai de Calamaná caga os poucos o da tua serva meu pai para casa toca na mente dele e no coração dele e no ser dele meu pai repreende todos os espíritos da morte coloca o teu anjo meu pai de Calamaná no caminho dele e traga ele para casa no nome de Jesus de Calamaná amém não é outro é outro Charles amém eu entendi minha irmã é o Charles Rodrigues 10 anos de casada que saiu da igreja e o filho autista vamos profetizar que ele vai voltar no nome de Jesus amém glória a Deus meu Deus da glória traga o Charles para casa meu pai repreende a fúria a barreira buraco e o impedimento envia a vitória para a irmã Luzimar socorre ela dê vitória a ela abençoe ela quebra a barreira buraco e o impedimento vai dando a vitória para tua filha meu pai abençoe ela olha aí meu pai a aura vitória querendo passar nos concursos meu pai quebra a barreira buraco o impedimento dê a vitória abre a porta de emprego meu pai para esse jovem para esse adolescente para esse homem para essa mulher eu profetizo aqui pela palavra de Deus que a porta vai se abrir que a providência vai chegar sim meu pai que o senhor vai colocar meu pai a tuas mãos vai chegar dinheiro na mão desse homem dessa mulher para ele pagar as contas para ele pagar as dívidas porque é o senhor que suple todas as necessidades vai suplindo aí meu pai em nome de Jesus visita agora meu Deus o nome dessa pessoa que está no SPC do Serasa tira o embaraço financeiro tira a barreira tira a buraco tira o impedimento vai suplindo as necessidades meu pai entra nos bancos entra nos cartões entra nas dívidas entra na conta de luz de água no aluguel no cartão de crédito entra com a provisão meu pai coloca assim meu pai na mão do teu filho na mão da tua filha o recurso o dinheiro para ele pagar as dívidas meu pai vai abençoando vai abençoando o casamento da irmã Carbozina quebra a barreira buraco o impedimento o restauro dê vitória e abençoa grandemente para a glória do teu dó dê resposta dessas orações meu pai visita esse óbvio essa mulher que tem a causa na justiça uma causa trabalhista que está na mão dos juízes do advogado visita o tribunal de justiça visita agora aí meu pai aleluia essa causa do NSS da aposentadoria essa causa meu pai trabalhista essa causa criminal da alvará de soltura vai sim meu pai coloca tuas mãos agora coloca agora tuas mãos e dê vitória coloca tuas mãos agora e dê vitória coloca tuas mãos agora e dê vitória nesta causa da herança meu pai esse óbvio essa mulher que está esperando o dinheiro da herança que venha chegar na mão dele e na mão dela em nome de Jesus meu Deus esse processo aleluia esse dinheiro meu pai que precisa chegar na mão do teu filho da tua filha porque a promessa do senhor coloca a vitória na mão dele o senhor está curendo aqui na live viu tem um anjo com a bandeja e curendo viu tem alguém que tem uma hernia e Deus está curando alguém de uma hernia viu de calamaná é minha amante o terra canto do rebiasi ó Deus da glória ó Deus poderoso ó Deus maravilhoso visita meu pai esse homem que tem uma propriedade que quer vender a sua casa o seu carro o seu terreno a sua moto o seu trator o seu caminhão o seu bem meu pai em nome de Jesus agora prepara a venda meu pai sim senhor desse imóvel esse homem essa mulher que clama pela venda dessa propriedade quebra a barreira a buraco o empreendimento dê a vitória tira todo o embaraço prospeca meu pai a venda esse homem que é comerciante logista empresário industrial meu pai aleluia que tem uma loja o comércio uma fábrica abençoa agora enviando os clientes enviando a providência se eu peço a pessoa que trabalha com venda de terreno venda de casa venda de carro vai assinando os contratos meu pai de calamaná esse homem que é prestador de serviço meu pai assina os contratos para que os contratos venham a ser fechados essa empresa venha a crescer essa empresa venha a prosperar essa loja venha a faturar ei calamaná e a de buque de canto do reminário entra com a providência meu pai no nome de Jesus o Nazareno de calamaná e a ser e bia buque de canto do reminário faz justiça meu pai tu és o juiz do juiz meu Deus entra com justiça na vida da Lidia geraújo entra na causa dela de a vitória entra na causa da irmã Eva meu pai na justiça de vitória é de vitória é de a vitória é de a benção é ó meu Deus da glória de calabia abraxá e aderementia de canto do rebiaçá vai operando milagre vai operando milagre vai operando milagre vai operando milagre vai dando meu pai a vitória da mão deste homem desta mulher a chave desse automóvel a chave do carro vai sim meu pai essa pessoa venha prosperar venha trocar a mobília venha trocar os bóveis meu pai venha montar o comércio venha ter condições de montar esta empresa esta loja esse comércio vem assim meu pai dá sim senhora vitória agora no nome de Jesus meu pai que as portas venham se abrir o sonho venha se realizar meu pai no nome de Jesus meu Deus Deus dê a casa própria para a irmã Carbozina dê a vitória 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 opera milagres de providência meu pai traga recurso para o teu povo vou caminhar meu pai de fé e fé eu pede Jesus de Nazaré dê a vitória para a glória de Deus amém Jesus amém meus irmãos você que entrou aqui pela primeira vez seja bem-vindo se gostou dá um joinha se gostou ative o sininho e se inscreva no canal eu gostei da mensagem que Deus deu pra mim hoje e vou gravar outra mensagem com o mesmo tema tá faltando João Batista e sobrando balaão vai ser uma mensagem profunda mas eu tenho que entrar na Bíblia e meditar na palavra que a mensagem vem do céu amém meus irmãos glória a Deus aleluia fique com Deus um beijo no coração dos irmãos que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus resplandeça a sua luz levante sua cabeça sobre a terra e te dê a paz deixa eu tirar uma palavra aqui pro meu irmão que ele ficou desde o comecinho da live que ele tá aqui o irmão Kaique vou tirar uma palavra pro meu irmão Kaique aí meu Deus amado fala com teu cérebro aqui no nome de Jesus papai é Ezequiel 44 viu irmão Kaique profeta Ezequiel do capítulo 44 a restauração do templo reformas no ministério e no santuário então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o oriente o qual estava fechada e disse-me o senhor esta porta estará fechada não se abrirá ninguém entrará por ela porque o senhor Deus de Israel entrou por ela por isso estará fechada quanto ao príncipe ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do senhor pelo caminho do vestíbulo da porta entrará por esse mesmo caminho sairá depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa e eu leis e eis que a glória do senhor encheu a casa do senhor então caí sobre o seu rosto e disse-me filho do homem pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do senhor e de todas as suas leis considera no seu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário então irmão Kaique aqui Deus já começa falando pelo título né a restauração do tempo reformas no ministério no santuário mas quando eu li esse versículo bíblico aqui eu entendi que tem porta aí que Deus vai abrir pra você são portas espirituais aleluia Deus vai abrir a porta da palavra pra você viu meu irmão Deus vai abrir essa porta da palavra pra você também essa porta do ministério essa porta espiritual é uma porta aleluia da palavra de Deus de Calamanaia porque o irmão também vai pregar essa palavra se prega vai continuar pregando porque Deus vai abrir mais ainda as portas e se não prega vai pregar de Calamanaia de Buquinaia porque o senhor tá mandando te dizer que ele tá te dando autoridade espiritual aqui viu meu irmão de Calamanaia o senhor tá te dando uma autoridade espiritual de Calamanaia e a porta que ele fecha ninguém abre e a porta aleluia que ele abre ninguém fecha e Deus tá abrindo as portas pra você irmão Kaique tá confirmando a mensagem que foi pregada a mensagem de Pedro né aí ó dia satá estava pregando para uma pessoa pode pregar meu irmão pode pregar que Deus tem chamado aí Deus vai te usar na palavra Deus me mostrou aqui quando eu li essa mensagem Deus me revelou algo que não tava na palavra mas me revelou na ciência Deus vai te usar aí na palavra mesmo viu Deus tá abrindo as portas pra você confirmando o que ele o que ele trouxe a mensagem de Pedro abrindo as portas amém meu irmão a paz do senhor oração palavra para a alma a paz do senhor é a palavra para a irmã aí Eva Maria Juízes capítulo primeiro novas conquista pelas tribos e sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao senhor dizendo quem dentro de nós príncipe subirá aos caraneus para pelejar contra eles e disse o senhor Judá subirá e eis que lhe dei esta terra na sua mão então disse Judá Simeão seu irmão sobe comigo a minha sorte e pelejamos contra os caraneus e também contigo subirei a tua sorte e Simeão partiu com ele e subiu Judá e o senhor lhe deu na sua mão os caraneus os periseus e feriram deles e Bezeque a dez mil homens então depois da morte ali de Josué Deus confirmou a vitória na mão de Judá né tem vitória pra você a irmã de Calamanaia eriabacalassurikiminaia é Judá era o que uma nação escolhida que quando eu comecei a ler a Bíblia aqui Deus mostrou pra mim que a irmã é escolhida de Deus viu minha irmã irmã Eva Maria a irmã é escolhida de Deus viu de Calamanaia de Bukinagassurikimina Orianda Arabastéria e a irmã vai conquistar aí viu de Kiabuki de Canto do Reminayo há um tempo de conquista e Deus me mostrou aqui através da palavra na tua vida viu de Calamanaia Orianda Arabastéria Rebindigiasu Yassé o senhor bando a te dizer que ele é o dono da ouro e da prata e ele vai entrar com a providência viu minha irmã é tempo de conquista de Calabiasaio Remiamanto terra canto do Rebiasu Yassé do canto do ó uma libertação aí pra alguém da tua família viu irmã Eva Maria viu Deus tá libertando alguém aí da tua família meu irmão de Calabiasaio Remiamanto terra canto do Rebiasu Yassé amém amém abençoa aí meu pai o milagre da irmã Cheira glória a Deus papai de Calamanaia o gró é o teu dó seu de que abaxaio de buquinaia o rabia buque de Calabiasaio do Reminaio a palavra que eu tirei aqui pra você viu irmã Cheira Deus falou comigo assim pra você não desistir viu minha irmã Cheira Deus falou pra mim assim diga pra ela não desistir eu fechei a Bíblia abri de novo caiu no mesmo livro só que caiu no Juízes capítulo 2 pra você irmã Cheira e subiu o anjo do senhor desde o Gal a Boquim e disse do Egito vos fiz subir e vos trouxe essa terra que vossos pais tinham jurado e disse nunca invalidarei o meu conserto convosco né e aí confirmou que Deus que Deus tinha me falado Deus falou comigo diga pra ela não desistir porque o senhor tem uma aliança com você minha irmã ele nunca invalidou ele nunca quebrou essa aliança contigo de Calamanaia Orianda Arabastéria e o que ele prometeu vai se cumprir na vida da irmã também viu minha irmã de Calamanaia Derebi Açaio do Reminá meu pai aqui está irmã Tamicil vai meu pai joga por terra fúria barreira buraco e pedimento dê a vitória Tamicil vai meu pai e dê o livro aberto ela cobre ela com teu sangue faça milagre na vida dela assim de Calamanaia Eribiabu e de Baiabu e de Canto do Reminá Eriabia Baxai do Reminá a palavra pra você Tamicilva Jeremias capítulo 29 versículo 14 e serei achado e serei achado de vós diz o senhor e farei voltar aos vossos cativos e congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares pra onde vos lancei diz o senhor e tornarei a trazer ao lugar onde vos transportei a irmã está congregando minha irmã se a irmã está congregando se a irmã está querendo talvez sair da igreja eu não sei mas o senhor está falando aqui o que ele ajuntou ele não espalha de Calamanaia é pra irmã buscar a Deus porque a irmã será achada de Deus diz o senhor viu o senhor vai tirar você do cativeiro nessa busca aí da irmã viu minha irmã nessa busca sua continua buscando viu continuar congregando aí nessa busca de Calamandjurikiminaia porque ele diz aqui ó e serei achado de vós diz o senhor e farei voltar aos vossos farei voltar aos vossos cativos né então se tem alguém aí afastado na família né alguém que que saiu da presença do senhor é ele ou se ou ou Deus tem promessa de trazer ele vai congregar porque ele tá trazendo aqui e congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares pra onde vos lancei diz o senhor e tomarei e trazer vos ao lugar de onde vos transporteis então não desanima não viu minha irmã não pode ficar desanimada leia a palavra hoje hoje Deus Deus trouxe a palavra aqui que é pra nós meditar na palavra dele de dia e de noite tá bom porque aquele que é plantado na palavra é enraizado com uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vem o vento as folhas não caem vem a enxurrada da água a força da água destruindo tudo mas não destrói aquele que tá afirmado na palavra não destrói irmã Pâmela Caruri na parte do senhor aos irmãos aí né mas nós já estamos acabando a live quase duas horas de live viu quase duas horas tá bom meus irmãos fique com Deus a paz do senhor um beijo no coração dos irmãos você que não é inscrito no canal se inscreva no canal vou tirar uma palavra aí pra irmã Pâmela aí glória o nome do senhor é saiu aqui ó não escolhi palavra nenhuma aqui eu tiro a palavra na hora a rainha de Sabá vem ver a Salomão né aí o versículo capítulo 9 versículo 3 vem depois a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e as iguarias da sua mesa e o assentar dos seus servos e o estar dos seus criados e os vestidos deles e os seus copeiros e os vestidos deles e a sua subida pela qual ele subia a casa do senhor e ficou como fora de si né então Deus tá falando de sabedoria viu minha irmã sabedoria a rainha de Sabá foi visitar Salomão mas ela ficou fora de si de ver a sabedoria de Salomão essa é a palavra que Deus trouxe pra você Deus sabe como falar contigo Deus sabe a direção dessa palavra aí tá bom meus irmãos fique com Deus um beijo no coração dos irmãos a paz do senhor Alessandra Benoni Deus abençoe a vida dos irmãos amém já tá aí estourando a hora amém amanhã nós estamos aqui às dez horas pra acabar essa campanha vou tirar a última palavra aí pra vou tirar a última palavra por Mão Paulo ó a palavra aí pra irmã Sibila João capítulo dez na verdade na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas mas sobe por outra porta é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas a este o porteiro abre e as ovelhas ouve a sua voz e chama pelo nome das suas ovelhas e atrás para fora né então Jesus é o bom pastor né Jesus aí tem um negócio com ela né é pra ela entrar pela porta da salvação pela porta da graça se firmar cada vez mais né porque Jesus é o pastor dela viu Jesus tá cuidando dela aí no nome de Jesus amém meus irmãos um beijo no coração dos irmãos amanhã eu tô aqui de volta às dez horas a palavra você que não pegou a palavra volta aí na live e come da palavra viu a palavra hoje foi boa salmo primeiro fique com Deus meus irmãos amém 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 amém